Estatuto do Servidor de Jaboatão dos Guararapes Professor, dá certo? De certa forma dá Desde que você use uma técnica que eu vou pedir para que você utilize Só que é uma técnica, de certa forma, mais demorada Primeiro, eu quero que você... Aliás, são duas técnicas, você vai escolher qual é melhor para você Primeira técnica, você lê o estatuto todo Lê o estatuto sem marcar, sem grifar, sem nada Só faz lei, como se estivesse lendo uma revista, estivesse lendo um livro E depois, tenta vir aqui para as questões Responda as questões, sem assistir essa aula Sem assistir essa aula, responda as questões como se fosse um tipo de um simulado Responda ali, 20, são 100, né? Responde 20, aí depois vem aqui para a aula, entendeu? Lê o estatuto, responde 20, aí vem aqui para a aula Dá uma olhada nas 20 aqui Acelerando, até mesmo acelerando Ou você só olha aqui, você errou Aqui você ficou com dúvida E assim vai Pronto, essa seria uma opção A segunda opção Caso você não queira ler o estatuto Já quiser vir aqui para as aulas Para a aula Você vai fazer o seguinte Você vai abrir o estatuto Do seu lado Vai assistir a aula aqui E vai fazer o quê? Na primeira questão Se eu falar sobre um determinado assunto Você presta atenção na aula E depois vai procurar esse assunto no material E dar uma lida no material Por quê? O que é que vai acontecer aí? Você vai ter três mecanismos de absorção de conteúdo Então é uma técnica que também é muito utilizada Que eu indico muito para os meus alunos Pegar e fazer isso Assista a aula Dá pausa Esse é o grande problema Que você vai ter que dar pausa E de certa forma Você vai demorar um pouco mais de tempo Mas de certa forma Você vai demorar mais tempo Mas você vai ter um rendimento maior Inclusive para ali Próximo à sua prova Você vai ainda ter A questão da memória recente Antes da prova Então Fica dadas aí as duas sugestões Então se fez uma Ou se vai fazer a outra Vamos iniciar Nosso estudo aqui Então Vamos lá Primeira questão do Estatuto Servidor De Jaboatão dos Guararapes Olha lá De acordo com o Estatuto dos Servidores Do Município de Jaboatão dos Guararapes É proibido aos servidores Existe um rol De situações Que é Que os servidores são proibidos de cometer Olha aí Cometer outro servidor Né Cometer outro servidor Cometer pessoal Nada mais é do que Atribuir Ou seja Colocar outra pessoa Para exercer sua função Então ó Colocar outra pessoa Outro servidor Para fazer suas atribuições Que são estranhas A ele Em qualquer das hipóteses Não Não é em qualquer das hipóteses Porque se for autorizado Pelo chefe Não tem problema Porque eu posso De repente eu faltei O meu chefe determina Que outra pessoa Faça o meu serviço Tá bom Retirar qualquer documento Ou objeto da repartição Ainda com prévia anuência Não, peraí Se foi com prévia anuência Não é uma falta Não é uma proibição Exercer comércio Ou participar de sociedade comercial Exceto como acionista Cotito ou comandatário Perfeito Veja que nós servidores públicos A gente não pode exercer comércio Inclusive MEI Não pode de forma alguma Não pode Você pode ser o que? Acionista Você pode ser cotista Você pode ser comandatário Mas Diretor de empresa Gerente de empresa Dono de empresa Não pode Filiar-se a associação profissional E sindical Ou partido político Não Não existe nenhuma vedação Com relação a isso Só vai ter essa vedação Se for servidor militar Nós servidores militares A gente não pode se dedicar Não pode ser filiado Nem a sindicato Nem a partido político Ausentar-se do serviço Durante o expediente Com prévia autorização Claro Claro que não Porque se foi com prévia autorização Não tem problema Agora se fosse sem prévia autorização Seria uma proibição E consequentemente Você seria responsabilizado Bem tranquila essa primeira Né? Em relação às licenças Muito cobrado Essa questão das licenças Dispõe o estatuto Dos servidores públicos Do município de Jabatão Dos Guararapes A licença para tratamento De saúde Depende unicamente De laudo do médico particular Do servidor E terá a duração Que foi indicada No respectivo documento Não A licença para tratamento De saúde Precisa Passar por uma junta Médica Do município Tem que passar por uma junta médica Do município Não é assim Tem que passar por uma junta médica E professor Quer dizer que eu não posso pegar Um atestado De um médico particular Do meu plano Pode sim Só que você vai ter que pegar Esse atestado E vai ter que levar Para a junta médica Para que seja homologado Para que seja homologado Até para constar Nos seus assentamentos individuais No seu histórico Como servidor Terminada a licença Para tratamento de saúde O servidor reassumirá O exercício No prazo de 3 dias Não Não existe esse prazo De 3 dias Na realidade Você tem que assumir Imediatamente Tem que assumir Imediatamente A licença por motivo De doença de pessoa Da família Será concedida Com remuneração proporcional Ao tempo de Efetivo exercício Não Não é assim que funciona Como regra Veja Eu vou receber A remuneração integral Por 3 meses Precisei cuidar De uma pessoa Da família Que dependa de mim Entenda Não é qualquer pessoa Da família Depende de mim Pai Filho Esposa Veja Eu tenho ali Direito a receber integral Durante 3 meses Veja Só que vai cair Para a metade Cair para a metade Até 1 ano Então de 3 meses Até 1 ano Passou 3 meses Eu começo Só a receber a metade Até 1 ano Fico só recebendo a metade Até 1 ano E Não vou receber nada 0 0 De até 2 anos Até 2 anos Muito cobrado isso Olha só 0 Passou de 1 ano Eu posso ficar ainda afastado 1 ano Mas eu não vou receber Remuneração nenhuma A licença para acompanhar Cônjuge e companheiro Será concedida Com remuneração proporcional Ao tempo de efetivo exercício Não A licença para acompanhar Cônjuge e companheiro É sem remuneração É sem remuneração Beleza? Aí O servidor afastado Perdão O servidor investido Em mandato de prefeito Será considerado Em licença E afastado do cargo Emprego ou função Certo? Sem lhe facultado Optar pela essa remuneração Exatamente Você como servidor público Nada impede Que você se candidate A um cargo eletivo Se você se candidatar A um cargo eletivo Você vai ter que observar Qual cargo eletivo Se esse cargo eletivo For um cargo estadual Ou federal Você se afasta Do seu cargo público E vai exercer Esse cargo federal Ou estadual Eletivo Se você se candidatar Para prefeito E ganhar Você se afasta Do seu cargo público E escolhe a remuneração De prefeito Ou de cargo público E se você Ganhou para vereador Se elegeu para vereador Se você tiver compatibilidade De horários Você fica com os dois Com a vereança Como vereador E também como servidor público E se não tiver compatibilidade De horário O que acontece Você se afasta Do seu cargo público E fica só com o cargo É de provimento Transferência também Reintegração também Né? Certo? Aí Opa Perdão Aqui Deixa eu apagar aqui Era para eu ter pulado Cadê? Vermelhão Aqui Aí Aproveitamento É de provimento E recondução Também de provimento A transferência Meu aluno Eu criei aqui Uma maldade Ela não consta Ela não consta Não consta No estatuto Não tem o instituto Da transferência No estatuto Porque essa Essa transferência aqui Ela foi considerada Inconstitucional Porque essa transferência Meu aluno Seria o seguinte Você Entenda Você não pode confundir Eu quero deixar bem claro Vou até anotar aqui Existe Já existiu O instituto Da transferência E ainda existem Alguns Alguns estatutos No meu existe ainda Né? No meu militar É diferente De remoção Muita gente tenta Acha que é a mesma coisa Não Não é a mesma coisa Transferência É diferente De remoção Transferência Foi um instituto Que já existiu Em alguns estatutos Que foram considerados Inconstitucionais Porque era você Saia Olha só o que acontecia Você era Guarda municipal No município de Abatão Aí tinha lá Sua peixada Aí era transferido Para a secretaria Da educação Só que entenda Você era transferido Para a secretaria De educação E exercia um cargo De professor lá Você mudava De cargo público Você era guarda municipal E se tornava professor Por que professor? A transferência Essa transferência Foi considerada Inconstitucional Porque eu estou Ocupando o cargo público Sem o devido Concurso público Sem o devido Concurso público Remoção? Sim Remoção seria Eu sou um professor De uma escola X E fui removido Para a escola Y Beleza Ou eu sou servidor De um estado X E fui transferido Para o estado Y Caso fosse federal Isso é remoção Entendeu? Transferência Ela foi considerada Inconstitucional Não se pratica mais Inclusive na lei 8.112 Que é do Estatuto Dos servidores federais Beleza? A minha maldade Foi essa Ter criado Essa Jogada Essa transferência Aqui Eu coloquei mais Para explicar Para você Vamos lá Questão 4 A respeito Das penalidades disciplinares Dispõe o Estatuto Dos servidores Do município De Jabatão Os Guararapes Que Vamos lá A demissão Será aplicada Nos casos De reincidência De faltas punidas Com repreensão Não Se eu pratiquei Uma falta punida Com repreensão E depois eu pratiquei Outra Com repreensão O que vai acontecer Comigo É uma Suspensão O que vai acontecer Comigo É uma suspensão Então por isso Que eu coloquei Repreensão Mais repreensão Suspensão Agora Cuidado Suspensão Mais Suspensão Eu recebi Uma suspensão Depois eu recebi Outra Nessa outra Que eu receber Já vai ser Uma demissão Entendeu como é que funciona Beleza Então Aqui seria No lugar de demissão Seria Suspensão B Quando houver Conveniência Para o serviço A penalidade de suspensão Poderá ser convertida Em multa Na base De 75% Não Não são 75% E sim 50% Por dia da remuneração Ficando o servidor Obrigado a permanecer Em serviço Pessoal Como é que funciona isso Porque vamos lá Você é guarda municipal Você é professor Do município Já bota Nos guardados Vamos lá Professor Você é professor Do município Se você praticou Uma falta funcional Que foi punida Com suspensão O que é que vai acontecer Você vai Olha Entenda Olha só a bronca Você foi punido Com suspensão Mas quem é que vai ser Prejudicado Os alunos Porque vão ficar Sem aquele professor Não vai dar tempo De chamar outra pessoa Para ficar no seu lugar Daqui Entendeu Então essa é a grande questão Então o que é que a administração pública Vai fazer com você Para você não Não ser prejudicado Aliás Ou para os alunos Não serem prejudicados O que é que vai acontecer Se você for Suspense durante 30 dias Você vai trabalhar Durante os 30 dias Mas só vai receber 50% Da remuneração Porque você vai ser multado Em 50% dela Ficou claro? Na aplicação de penalidades Serão consideradas A natureza A gravidade da infração cometida Os danos que delas Provenirem para o serviço público E os antecedentes funcionais Perfeito 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 Eu sempre quando eu for Analisar uma situação Sempre quando eu for Julgar um servidor Eu vou ter que observar O histórico desse servidor Eu vou ter que observar A gravidade do fato Para a administração pública E também para a sociedade Não é só chegar e Meter o pau no servidor Não, não, não Vai ter direito a contraditório É ampla defesa Se é aquele servidor correto Aquele servidor certo Eu não posso prejudicá-lo A suspensão será aplicada No caso de insubordinação Grave em serviço Olha só O cara foi Insubmisso De maneira gravíssima Você acha que ele só vai receber Uma suspensão? Nada Ele vai ser Demitido Agora veja Quando eu digo que ele vai ser demitido É em tese Ele será demitido Porque vai ter que Direito a contraditório Ampla defesa Entre outras coisas Certinho? De boa? Vamos lá Entende-se por abandono de cargo A deliberada ausência do serviço Sem justa causa Por mais de 15 dias consecutivos Não Será que 30 dias consecutivos? Então eu tenho dois institutos Eu tenho abandono de cargo Que é quando você fica ausente do serviço Sem justificar durante 30 dias E tenho a inassiduidade habitual Que é quando você fica Mais de 60 dias De maneira interpolada Ou não Sem comparecer ao serviço Durante 12 anos Perdão 12 meses 12 meses Aí eu tenho a inassiduidade habitual Então muito cuidado Porque é muito comum As bancas Tentarem confundir o aluno Com abandono de cargo 30 dias E inassiduidade habitual 60 dias Só que um é 30 dias seguidos E o outro 60 dias interpolado Durante o período de 12 meses Vamos seguir Leonor É servidora Municipal De Jaboatão E cuida de Margarida Sua mãe idosa Margarida caiu E quebrou o fêmur E terá que ficar deitada Necessitando de cuidar As 24 horas por dia Tendo em vista Que Leonor É a única pessoa Que poderá cuidar De sua mãe De acordo com o estatuto Dos servidores Do município de Jaboatão Os Guararapes É correto afirmar Aqui Vem aquela ideia Do que? Vem a ideia Do Da licença Para tratamento De pessoa da família Eu vou ter que observar o que? Primeiro Se eu sou a única pessoa Que tem condições De cuidar da minha mãe Nesse caso aqui Se eu não posso exercer Porque pode acontecer o seguinte Você ficar 30 Perdão Meio expediente Cuidando da sua mãe E meio expediente Você trabalhando Às vezes acontece isso Você não é afastado totalmente Você fica ali Só meio expediente É diminuída A sua carga horária Então nesse caso aqui Vai ser concedida sim A licença A Leonor Só que vai ter que ser feito O que? Junta médica Mesmo que a pessoa Da família Não seja servidor público Essa pessoa Da família Vai ter que ser levada Para a junta médica Para a junta médica Avaliar E dizer assim Pronto Tem condições E vai ser afastada Beleza? Então aqui Vamos logo direto aqui Como aqui é uma resposta direta A gente já vai Para a resposta certa Será concedida Licença servidora Se Leonor comprovar Que a sua assistência É indispensável E não pode ser prestada Simultaneamente Com o exercício do cargo Recebendo sua remuneração Integral Durante três meses A gente já falou sobre isso Integral três meses De três meses a um ano Cai pela metade E depois de um ano Até dois Zera Sem direito a nada Vamos lá Questão seis O estatuto de servidores Do município de Jaboatão Dos Guararapes Em relação ao processo Administrativo disciplinar Estabelece A sindicância Tem que ser realizada Apenas por um sindicante Não, não Não é apenas por um sindicante Aqui vai ser por três Três pessoas São três servidores E o estatuto não fala Se tem que ser servidor estável Ou não Certo? Aí O prazo para a conclusão Do inquérito administrativo Não excederá Trinta dias Não, não, não Não são trinta dias São noventa dias Podendo ser prorrogado Por mais trinta dias O inquérito administrativo A sindicância É vinte dias Podendo ser prorrogado Por mais vinte dias Certo? Professor, e qual é a diferença De sindicância A gente vai falar muito sobre Vai ter muitas questões Mas deixa eu logo alertar você A diferença básica Entre sindicância E inquérito administrativo E tudo isso é o processo Administrativo disciplinar É com relação Se eu sei ou não Quem foi que praticou A infração disciplinar Se eu não sei Quem praticou A infração disciplinar Eu abro uma sindicância Para investigar E ao final Eu fico sabendo quem foi Caso contrário Eu arquivo a sindicância Vamos lá Você está trabalhando Na guarda municipal Aí está lá na guarda municipal Está trabalhando Está de boa De repente amanhece o dia A viatura está com Para-brisa quebrado Opa! Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Ninguém se acusou Ninguém soube quem foi Então, ó E agora? Como é que vai ficar? Eu abro uma sindicância Para descobrir quem foi E quando eu descobrir quem foi Aí eu vou Ou aplicar uma repreensão Ou vou arquivar Se faltar prova Ou vou abrir um inquérito Administrativo Entendeu? A diferença básica é essa Aí eu tenho as outras diferenças Prazo Sindicância 20 mais 20 Inquédito administrativo 90 mais 30 Inquédito administrativo São 5 servidores Sindicância 3 servidores Entendeu? Então eu tenho aí Essas diferençazinhas Mas não se preocupe não São 6 questões Eu sempre estou Eu tentei Aí você vai ver Que eu vou trazer Muitas questões Parecidas Porque não tem Porra Eu tive que trabalhar Um estatuto De uma maneira Que eu pudesse englobar tudo Mas Eu tive que trazer Umas questões Porque uma questão Vai complementar a outra Minha ideia foi essa Então vamos lá Vamos seguir Olha só No inquérito administrativo O relatório da comissão Não será conclusivo Quanto à inocência E à responsabilidade do servidor Não, não No inquérito administrativo A comissão Que é composta Por 5 pessoas Vai ter que concluir Vai ter que chegar E dizer assim Olha Chegamos que o servidor É inocente Acabou Parou ali Chegamos à conclusão Que o servidor É culpado E vamos aplicar A pena X Pronto Tem que ser conclusivo Não pode ficar Em meio termo Questão D Perdão Letra D A sindicância Será procedida Na secretaria De origem Certo Se eu sou da guarda Vai ser na guarda municipal Se eu sou da educação Vai ser na secretaria De educação E assim vai Devendo ser concluído No prazo de 20 dias Prorrogável uma única vez Por igual período Olha aí Que questão linda Letra D A sindicância Estaurada pela autoridade Poderá resultar Na aplicação De suspensão De até 30 dias Não Toda sindicância Só pode Acabar em duas Em três situações Ou pode Arquivar A sindicância Só pode concluir Arquivar Aplicar Repreensão Ou Estaurar O Inquérito Administrativo O inquérito Administrativo Beleza? Estaurar O inquérito Administrativo Beleza? Show de bola? Vamos lá Questão 7 A passagem Do servidor estável Do cargo efetivo Para outro De igual denominação Pertence ao quadro Pertencente ao quadro De pessoal diverso Do órgão institucional São do mesmo poder Veja que é bem parecido Seria Aquela ideia Seria a ideia Da transferência Tá vendo aqui? Leia comigo O cara É a passagem Do servidor estável De cargo efetivo Para outro De igual denominação Pertencente a um quadro Pessoal diverso Tá vendo aqui? É outro Isso aqui Meu aluno É exatamente o que eu falei Seria a transferência Só que essa transferência Só pra mostrar pra você O estatuto é de 96 Foi considerado inconstitucional Se não me falha a memória Em 98 Pra reforma administrativa Então só pra você ter ideia A lei 8.112 De 90 Essa transferência Ela é considerada inconstitucional Ah professor A gente tá estudando A lei 224 Sim Vamos lá Apesar de estar na lei É isso que eu gosto muito De mostrar ao aluno Apesar de estar na lei Na prática Não se pratica Entendeu? Na prática Não se pratica Fez sentido? Agora Se a banca perguntar Do jeito que perguntou Aqui nessa questão E veja que Eu fiz questão De jogar o artigo Exatamente pra amarrar Porque O que é que pode acontecer? Você pode alegar Dizer assim Ah professor Essa questão Tem que ser anulada Porque a transferência É inconstitucional Sim De fato A transferência É inconstitucional Mas de acordo Com o artigo 45 Ainda tá lá Fez sentido? Entendeu a bronca? E isso Inclusive a banca CESP Já fez isso A banca CESP Num concurso que teve aqui Pra educação de Alagoas Eu moro em Alagoas Fez isso Os alunos Professor Não tem como fazer O recurso não Eu concordo com a banca Porque de acordo Com o estatuto A transferência Ainda tá lá Se ligou? Tá comigo? Então vamos embora Olha aí Deixa eu ver aqui Travou aqui Vamos lá Aqui Vamos lá Jean Sou eu Ministrando aulas No curso preparatório Para concursos públicos Estou preparado Abordou o estatuto Servidores do município Jaboatão dos Guararapes É correto? Nos termos da referida Lei que A promoção se dará No cargo Da carreira E obedecerá Alternadamente Os critérios De antiguidade E merecimento Em intervalos Não superiores A 10 anos Exatamente Aqui é exatamente A promoção Dentro do estatuto No limite De até 10 anos Professor O que seria promoção Por antiguidade? É por tempo de serviço Você vai trabalhando Você vai aumentando O seu tempo de serviço E vai sendo promovido E por merecimento É aquele tipo de promoção Que você merece ser promovido Você mostra serviço Você mostra o seu dia a dia E termina Conseguindo ser promovido Por mérito Merecimento Mérito Merecimento Sacou? A promoção Da-se-á Mediante critérios Estabelecidos Na lei orgânica Não Aqui Seria no plano De cargos E carreiras E vencimentos Não na lei orgânica Haverá promoção De funcionários Em disponibilidade De um estágio probatório Na realidade Não há Porque entenda Se eu estou em estágio probatório Eu não sei nem se eu vou ficar Como é que eu vou ser promovido Se eu não sei nem se eu vou ficar E se eu estou em disponibilidade Eu estou afastado do serviço público Então não tem como ser promovido Será convalidado O ato que promover indevidamente o servidor Na realidade não será convalidado Será anulado Anulado Também a lei chama de nulo Será nulo E o servidor promovido indevidamente Fica desobrigado a restituir O que recebeu a mais Tá certo Até aqui tudo bem A mais Mesmo no caso de dolo ou má fé Não Se ele agiu em má fé Ele vai ter que devolver Aquilo que ele recebeu a mais Considere os seguintes itens Desempenho de mandato eletivo federal Estadual ou municipal Inclusive para promoção De merecimento Júri Júri Licença para tratamento De saúde própria Exercício em cargos De comissão em órgãos Ou entidades Dos poderes da União Estados Municípios Distrito Federal Nos termos do Estatuto De servidores públicos De jabotão dos Guararapes São considerados como Efetivo exercício Para todos os efeitos Apenas Os afastamentos Constantes nos itens Veja Tem alguns afastamentos Que o servidor sai Do serviço público De jabotão dos Guararapes E continua contando Como se ele Estivesse trabalhando Continua contando Inclusive para aposentadoria E tudo mais A única aqui Que não conta Seria essa daqui A 1 Mas não é porque É um desempenho De mandato eletivo Na realidade Eu coloquei o erro aqui Porque não é isso Inclusive É salvo O erro está E se salvo Mas se eu pegar Ganhar para um cargo eletivo E for exercer O mandato Aquele me perito Que eu ficar lá Como No mandato eletivo Como deputado Vai contar Como se eu estivesse Trabalhando Jabotão dos Guararapes Inclusive para promoção Mas não é a promoção Por merecimento Seria a promoção Por antiguidade Por tempo de serviço Ficou claro? Então aqui Eu tenho os afastamentos Legais Que serão considerados Como tempo de efetivo Exercício Então aqui Seria A 2 A 3 E A 4 Questão 10 Um servidor Jabotão dos Guararapes Foi autor De condutos Escandalosa Na repartição Conforme o estatuto Dos servidores De Jabotão dos Guararapes Essa conduta É passível De punição D Olha só O cara teve uma conduta Escandalosa Na repartição Baixou a franga Então olha o que aconteceu Cara Uma situação dessa De acordo com o estatuto Ele vai logo ser Demitido Agora Mais uma vez Eu repito Meu aluno Eu estou falando Que é em tese Vai ter contraditório Vai ter ampla defesa Vai ter um monte de coisa Mas em tese Ele será demitido Beleza De boa Vamos fechar aqui Esse bloco Qualquer dúvida Nessas dez primeiras questões Manda uma mensagem Para mim Arroba Prof Que é Valnei Entendeu? Qualquer coisa Manda uma mensagem Para mim Qualquer dúvida Nessas dez questões Beleza Daqui a pouco A gente volta Com o segundo bloco De boa